O patrão velho é o meu pastor Ponteando o dia, ele me guia Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor Em verdes campos, ele me leva a repousar Pelas flechilhas, eu sigo a caminhar O patrão velho é o meu pastor Ponteando o dia, ele me guia Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor Ele restaura a minha alma Em águas refrescantes, me conduz Pelos caminhos, ele me leva Para minha querência, querência de luz Caminhos retos, ele me leva Para minha querência, querência de luz O patrão velho é o meu pastor Ponteando o dia, ele me guia O patrão velho é o meu pastor Ponteando o dia, ele me guia Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor Obrigado, Felipe Pelas campinas, com muito amor Sigo o caminho do meu Senhor